Olá, muito boa noite! Já está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira, aqui na nossa querida TVE. Eu gosto muito de apresentar esse programa porque ele é um programa de utilidade pública e são pouquíssimas, muito raras as emissoras que fazem um programa como esse que nós estamos fazendo. Ele é um programa feito totalmente por vocês e pelos advogados, juízes, desembargadores, promotores, professores que trabalham aqui comigo. E graças à equipe técnica da TVE também, é que esse programa vai ao ar, porque eu estou aqui em casa e a pessoa que eu entrevisto está longe daqui, está no outro lado da cidade, às vezes nem está na cidade mesmo participando do programa. Por isso que eu gosto muito de fazer esse Consumidor em Pauta. Tanto que para que vocês perguntem, eu vou dar os endereços para vocês aí, para que vocês mandem as perguntas e elas chegam cada vez em número maior. Vocês podem mandar para o nosso e-mail, que é esse que está aí na tela, ou então para o nosso WhatsApp, que também está aí. Para qualquer um desses dois endereços, vocês podem perguntar. Se você quiser assistir ao vivo esse programa, vocês entram na página da TVE ao vivo e acessam de qualquer lugar onde vocês estiverem no telefone de vocês. Ou se você estiver ainda um tempinho, daqui a um dia ou dois, pode assistir no YouTube. Se você tem alguma dúvida a respeito da resposta que nós gente deu, tem alguma dúvida a respeito daquilo que a gente conversou aqui, vocês podem assistir o programa às 8 e 15 da manhã. Tá bom? Então, eu gostaria muito que vocês prestassem muita atenção, porque hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Como todos os assuntos são interessantes nesse programa, né? Mas hoje é um daqueles que a gente, quando começa a se dar conta da vida, vai até o fim dela, pensando na nossa aposentadoria. Hoje vou falar de direito previdenciário. E quem está aqui comigo é um dos maiores previdencialistas desse Rio Grande do Sul. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Boa noite, doutor Luiz Gustavo. Boa noite, Machado. Boa noite aos nossos queridos telespectadores da TVE. É sempre com muita alegria que venho à bancada do programa Consumidor em Pauta para conversar contigo, Machado, e com os nossos telespectadores. Faz anos que nós conversamos, hein, doutor Luiz Gustavo, sobre os direitos previdenciários, sobre as coisas que acontecem no Brasil, sobre o direito previdenciário. Muitos anos, não é? Já faz tanto tempo, meu amigo, que eu estou em vias quase de me aposentar já como participante do Consumidor em Pauta, viu? Doutor Luiz Gustavo não vai se aposentar, vocês podem ficar calmos aí, quietos, porque quem mais próximo da aposentadoria aqui sou eu, tá? Ele ainda é muito jovem, tem muito tempo para apresentar as respostas nesse programa. Doutor Luiz Gustavo, falando em respostas, vamos lá para a primeira pergunta do dia. A primeira pergunta é do Gilberto, que mora na cidade de Esteio. Após 15 anos de contribuição, alguns advogados no programa falam que tem 2% a cada ano. E se fosse atual, seria de 1.100 reais o reajuste mensal ou anual. Bom, eu preciso desse esclarecimento, diz o Gilberto lá de Esteio. Dá aí, doutor Luiz Gustavo. Bem, Gilberto, eu não entendi exatamente qual é o sentido da pergunta. Eu vou tentar aqui te dar uma resposta de acordo com o que eu imagino que tu queira estar dizendo. O que nós falamos, o que eu venho reiteradamente falando nos programas aqui na TVE, é o seguinte. Que a aposentadoria por idade do homem, do segurado homem, é devida quando ele atinge 65 anos de idade e tem, no mínimo, 15 anos de contribuição. Pois bem, um segurado homem, trabalhador urbano, que tem, então, 65 anos de idade e 15 anos de contribuição, ele tem direito a se aposentar por idade. E o valor da aposentadoria será de 60% da média contributiva. Pois bem, se esse segurado, ele tem mais de 20 anos, ou seja, precisa 15 para se aposentar. Se tiver até 20 de contribuição, o valor será igualmente de 60%. O tempo de contribuição que ultrapasse os 20 anos vai ensejar um acréscimo de 2% a cada ano de contribuição. Então, vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. Um segurado homem que hoje vem a se aposentar com 22 anos de contribuição e 65 de idade. Como ele tem 2 anos a mais dos 20, então ele tem 22 anos de contribuição, o valor da aposentadoria dele será de 64% da média. Ou seja, aumenta 2% a cada ano de contribuição que ultrapassa os 20 anos. É esse o aumento a que eu me referi em outras oportunidades em que falei da aposentadoria por idade. Eu não sei se com essa resposta eu atendo exatamente a sua dúvida, consigo lhe responder. Se não for isso, seu Gilberto, eu lhe peço a gentileza de que melhorem um pouquinho a sua pergunta, nos explicando um pouquinho mais detalhadamente o que realmente o senhor quer saber, que eu lhe prometo que na próxima oportunidade eu então haverei de lhe responder e atender exatamente a sua pretensão. Tá bom? Tá bom, seu Gilberto? Tá vendo aí, ó, doutor Luiz Gustavo, como eu disse, ele tem muito tempo ainda para ficar aqui, então o senhor pode escrever novamente, pode perguntar novamente, que ele vai responder com uma alegria de sempre. A próxima pergunta também é de um Gilberto, só que esse mora em Gravataí. Tenho 24 anos, 5 meses de carteira assinada como frentista. Tenho todos os PPPs guardados. Ainda estou trabalhando na mesma função e estou com 46 anos de idade. Consigo me aposentar especial quando fechar os 25 anos trabalhados? Caso não possa me aposentar, qual o prosseguimento a ser feito, já que a lei mudou? E daí, doutor Luiz Gustavo? Vamos lá. Infelizmente, seu Gilberto, o senhor não poderá se aposentar quando atingir os 25 anos de atividade de frentista. Até a reforma da Previdência, a aposentadoria especial, ela era devida a todo segurado que comprovasse que elaborou por no mínimo 25 anos, essa era a regra geral, 25 anos exposto a condições insalubres, periculosas, enfim. E o senhor, se não tivesse havido nenhuma modificação na lei, o senhor poderia se aposentar assim que atingisse os 25 anos de frentista. No entanto, com a reforma da Previdência, nós tivemos uma importante modificação na aposentadoria especial. Aliás, eu diria que a aposentadoria especial, junto com a pensão por morte, foi o benefício mais atingido pela reforma da Previdência. Agora, não basta mais ter 25 anos de atividade especial. Precisa ter um tempo mínimo de atividade especial, que é 25 anos, mas que esse tempo, somado à idade, faça com que o segurado chegue a 86 pontos. Ou seja, a aposentadoria especial deixou de ser interessante, porque, se nós imaginarmos um trabalhador homem, ele vai ter que ter lá no mínimo 61 anos de idade e 25 anos de contribuição em atividade especial para poder se aposentar. Então, seu Gilberto, infelizmente, com a modificação ocorrida na legislação previdenciária, e o senhor não vai conseguir ter essa aposentadoria especial aos 25 anos de atividade. Bom, aí o senhor me pergunta o que eu devo fazer. Seu Gilberto, eu aconselho que o senhor pegue todos os PPPs, os perfis profissiográficos previdenciários, que o senhor já referiu que está guardando, e eu lhe cumprimento por isso, isso é muito importante. E o meu amigo Machado, reiteradamente, fala aqui no programa da importância de guardarmos os nossos documentos desde o primeiro dia de trabalho. Então, seu Gilberto, pegue essa documentação toda, procure um advogado da sua confiança e verifique lá o que é possível se fazer. Qual é a aposentadoria que o senhor vai atingir os requisitos antes? Ou uma aposentadoria especial, ou, quem sabe, uma aposentadoria por tempo de contribuição, que talvez o valor fique um pouquinho menor do que o senhor espera, mas o senhor possa se aposentar antes. Enfim, agora o que o senhor precisa fazer é um estudo, é um levantamento, é um planejamento previdenciário para ver qual é a melhor alternativa para o senhor. Porque, infelizmente, essa aposentadoria especial, aos 25 anos de atividade, essa não é mais possível, essa não existe mais nessas condições. Eu tenho mais uma pergunta aqui, doutor Luiz Gustavo, é da dona Francisca, que mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, dona Francisca, Meu irmão é deficiente visual, recebe o benefício do Loas, o caso dele é irreversível. Como fazer para se aposentar? E conseguindo a aposentadoria, ele tem direito a 25% sobre o salário por ser deficiente? É a pergunta da dona Francisca aqui de Porto Alegre, doutor Luiz Gustavo. Essa pergunta da dona Francisca, ela é uma pergunta curtinha, mas ela trata de vários assuntos e que demandariam talvez um tempo maior aqui para a gente responder adequadamente. Mas eu vou tentar aqui sintetizar tudo isso, dona Francisca. Primeiro, para que o seu irmão possa ter direito a uma aposentadoria, ele tem que ter contribuído para o INSS. E tem que ter sido segurado do INSS, portanto estar contribuindo no momento em que surgiu a incapacidade dele para o trabalho. Aí ele poderia ter direito a uma aposentadoria por invalidez. Ou, quem sabe, uma aposentadoria por idade, dependendo da idade que ele tem. Não existe aposentadoria sem contribuição. Quem nunca pagou o INSS e quem nunca verteu contribuições ao INSS nunca vai se aposentar. O que pode ser possível é a concessão do benefício assistencial, esse Loas, que o seu irmão vem recebendo. Pelo simples fato de ele estar recebendo esse benefício, isso já é um indicativo de que ele nunca contribuiu ao INSS. Ou, pelo menos, que ele não tinha direito a uma aposentadoria por invalidez. Então, eu preciso saber se ele vinha contribuindo para o INSS, quanto tempo de contribuição ele tem, para saber se ele tem direito a uma aposentadoria. Trocar o benefício assistencial por uma aposentadoria. Bem, acréscimo de 25%. O acréscimo de 25% e agora, com a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, isso está consolidado, só tem direito ao acréscimo de 25% no valor do benefício o segurado que for aposentado por invalidez e que necessita do auxílio permanente de uma terceira pessoa. Somente esse segurado que recebe essa modalidade de aposentadoria, aposentadoria por invalidez, eu repito, é que tem direito ao acréscimo de 25%. E só terá o acréscimo de 25% se comprovar que necessita do auxílio permanente de uma terceira pessoa. Em resumo, dona Francisca, essa é a situação do seu irmão. Se ficou faltando alguma coisa aqui, dada a complexidade dos temas tratados na sua pergunta, nos escreva novamente que na próxima vez eu prometo que complementarei a resposta. Doutor Gustavo Ferreira Ames, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem pequeno mesmo, é só o tempinho de tomar um gole d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos falando de direito previdenciário. Vocês podem mandar as perguntas de vocês sobre direito previdenciário ou sobre qualquer um dos assuntos aqui do programa para os endereços que eu vou colocar aí na tela. Vocês podem mandar para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp. Pergunte. Todas as perguntas que chegarem aqui, elas serão respondidas. Claro que por ordem de chegada. Mas todas serão atendidas. Tá bem? Então não adianta vocês ficarem bravos comigo, ou bravos com a Maria Lúcia, ou bravos com alguém lá da TVE, porque o programa atende rigidamente ou religiosamente as perguntas por ordem de chegada. Doutor Luiz Gustavo, vamos lá então para a seguinte pergunta. O senhor Ari, aqui de Porto Alegre, quer saber o seguinte. Entrei na justiça em relação à minha aposentadoria já faz uns seis anos. Meus advogados não dão uma resposta correta. Gostaria de saber se isso está certo. Tem alguma coisa que o seu Ari possa fazer, doutor Luiz Gustavo? Tem ou não? Seu Ari, como eu sempre digo, A relação advogado-cliente é uma relação de confiança. Se o senhor contratou os seus advogados, é porque naquele momento, pelo menos, o senhor nutria a confiança no trabalho deles. Eu acredito que o melhor caminho seja uma boa conversa. Ligue para o escritório, marque um horário com os colegas, e converse com eles para entender o que realmente está acontecendo com o seu processo. Hoje, não é mais tão comum que um processo demore seis anos em tramitação. Os processos têm sido bem mais rápidos. Mas há algumas circunstâncias que fazem com que alguns processos demorem até mais do que seis anos. Dependendo da matéria que está sendo discutida, se a matéria está ou não para ser decidida lá em Brasília, com repercussão geral, o que faz com que todos os processos que estão tramitando por aqui fiquem sobreestados, suspensos. Mas, senhor Ari, a melhor pessoa, a pessoa mais indicada para lhe dar uma informação sobre o seu processo é o seu advogado. E se lá pelas tantas o senhor entender que não há mais condições de continuar com o mesmo advogado, porque rompeu-se aquela confiança necessária para o bom andamento da relação contratual, o senhor pode, a qualquer momento, trocar de advogado. Não há problema nenhum. Mas eu lhe aconselho que, antes de pensar nisso, procure o seu advogado. Tenha uma conversa com o colega. Certamente, certamente, está havendo aí um ruído na comunicação. A maioria dos advogados que eu conheço e que militam no direito previdenciário são pessoas que entendem, que lidam muitas vezes com pessoas de idade avançada, enfim, que necessitam de uma atenção maior. Então procure o seu advogado. Converse com ele. E se o senhor não resolver o assunto dessa maneira, bom, aí o senhor procure outro advogado e troque o advogado que está cuidando do seu processo. E não esqueça, senhor Ari, quando o senhor sair de casa, não esqueça de colocar a máscara, tá bom? Nós estamos em plena pandemia, o doutor Diz Gustavo sempre que sai de casa coloca a máscara, eu coloco a máscara, todo mundo aqui em casa usa a máscara quando sai para a rua. Então, todo mundo tem que fazer a mesma coisa. A próxima pergunta é da dona Elis Regina, que mora lá na cidade de Charqueadas. E olha aqui o que diz a dona Elis Regina. Tive comércio e tenho somente 13 ou 14 anos de contribuição para o INSS. Tenho 61 anos e pergunto, como faço para me aposentar? Será que ela pode, doutor Diz Gustavo? Ainda não, dona Elis, ainda não. A senhora precisa ter no mínimo 15 anos de contribuição. Provavelmente, a senhora tem que voltar a contribuir, tá? E vai ter que aguardar até os 62 anos de idade. Agora, a senhora está muito próxima da aposentadoria. O que eu lhe aconselho, dona Elis, é que a senhora procure um advogado da sua confiança para que o colega possa, inclusive, fazer um planejamento da sua aposentadoria. Porque há situações, Machado, em que a pessoa, com uma contribuição a mais, com uma contribuição mais elevada, muitas vezes, consegue mudar completamente o valor da futura aposentadoria. Então, dona Elis, como está lhe faltando cerca de um ou dois anos de contribuição ainda, a senhora deve procurar um profissional que lhe auxilie na análise da sua documentação e que lhe diga como contribuir, que valor contribuir e faça um planejamento para que a senhora já comece a pensar no valor da sua futura aposentadoria. A senhora está muito próxima. Eu insisto, procure um profissional da sua confiança e faça lá o seu planejamento previdenciário para que a senhora tenha a melhor das aposentadorias possíveis. A dona Neuza mora aqui em Sapucaia do Sul. Quero mandar um grande abraço lá para Sapucaia do Sul, que é uma terra que eu gosto muito. Meu marido trabalha na fiscalização da prefeitura e ganha 42% de risco de vida. Gostaria de saber se ele tem direito à aposentadoria especial. É a pergunta da dona Neuza lá de Sapucaia do Sul. Dona Neuza, faltam informações para que eu lhe responda a pergunta adequadamente. Vamos lá. Primeiro, apesar do seu marido ser servidor do município, eu preciso saber para qual regime previdenciário ele contribui. Se ele contribui para o INSS ou se ele contribui para o regime próprio dos servidores do município. Então, essa é uma informação que a gente precisa. Segundo, eu preciso saber a idade do seu marido. Terceiro, temos que saber há quanto tempo ele trabalha nessa atividade que a senhora refere, que é uma atividade periculosa. Todas essas informações são necessárias para que a gente possa lhe responder se é possível ou não, desde logo, se pensar numa aposentadoria especial. É preciso lembrar que, desde a reforma da Previdência ocorrida lá no ano de 2019, atividades periculosas já não ensejam mais a concessão de aposentadoria especial. Enfim, há uma série de questões que precisam ser vistas. Então, eu precisaria de mais informações, dona Neuza, idade, tempo de trabalho do seu esposo, para quem ele contribui, se é para o INSS ou para o regime próprio. Bom, diante de todas essas informações, aí sim, a gente pode lhe dar uma resposta mais objetiva e mais concreta, inclusive, e dizer se atualmente o seu esposo tem condições de ter uma aposentadoria especial ou se ele tem que continuar trabalhando mais um tempo ainda. Normalmente, doutor Gustavo, as pessoas confundem, né? Às vezes tem aposentadoria pelo INSS, tem aposentadoria pela Prefeitura, aposentadoria pelo IP. Isso, às vezes, para certas pessoas não fica bem claro, né? Meu amigo, a situação no que diz respeito à legislação previdenciária está tão complicada que até nós, até eu, né, que já tenho mais de 20 anos de experiência na área do direito previdenciário, muitas vezes me confundo e tenho que buscar auxílio, inclusive, com opinião de colegas, porque realmente a complexidade das aposentadorias e das leis que regem as aposentadorias a partir da reforma da Previdência, essa complexidade tornou-se muito grande. Então, até nós que no dia a dia lidamos com isso, muitas vezes temos dificuldades de verificar qual é a melhor situação, se há possibilidade ou não de uma aposentadoria. Então, imagine só o nosso telespectador, né, que não é dado a essas questões, né? Então, a situação está muito complicada e cada vez mais, Machado, programas como o nosso tornam-se programas de extrema relevância na vida das pessoas, porque as informações que nós trazemos aqui no programa podem, muitas vezes, diferenciar o valor, fazer importante diferença no valor da aposentadoria ou na modalidade de aposentadoria, ou até no momento de requerer a aposentadoria, porque a situação hoje está bem complexa. Uma vez eu encontrei um senhor na rua da praia e ele me disse assim, Bah, adoro o teu programa, gostaria muito, nesse tempo pensei muito em escrever para lá para perguntar. Mas o doutor Luiz Gustavo responde tudo, ele diz tudo o que a gente tem que fazer, então não precisei, mas agradeço a ele por ter respondido tudo aquilo que eu precisava saber. Viu? É isso aí que o doutor Luiz Gustavo está dizendo. A dona Lourdi, de Santa Cruz do Sul, ela diz o seguinte, tenho 60 anos de idade, 15 anos de contribuição. Será que consigo me aposentar já? Não tenho condições de trabalhar mais. E daí, doutor Luiz Gustavo? Vamos lá, Lourdi, eu não sei se se trata de um homem ou de uma mulher. Se for a dona Lourdi, que está com 60 anos de idade hoje e 15 anos de contribuição, eu lhe diria que para a senhora ter direito à aposentadoria, a senhora precisaria hoje ter 61 anos e meio. Mudou a idade com a reforma da Previdência. De modo que, como a senhora não tem 61 anos e meio, a senhora não pode se aposentar ainda, apesar de já estar com 15 anos de contribuição. Agora, a senhora refere que não tem mais condições de trabalhar. Se a senhora não tem condições de trabalhar em função de problemas de saúde, talvez a senhora tenha direito a uma aposentadoria por invalidez. Então, essa também é uma situação que pode ser verificada. Procure lá em Santa Cruz um colega que milite na área do direito previdenciário e leve lá toda a sua documentação para que o colega possa lhe dar uma informação mais abalizada sobre o caso concreto. Agora, se o seu Lourdi for um contribuinte homem, seu Lourdi, o senhor só pode se aposentar quando atingir 65 anos de idade. Porque o homem trabalhador urbano se aposenta com 65 anos de idade. A mulher trabalhadora urbana, hoje, se aposenta com 61 anos e meio, mas essa idade, no ano que vem, já vai mudar para 62. Então, essa é a diferença. Respondo das duas maneiras, porque realmente não há como se saber se Lourdi é um homem ou uma mulher. Doutor Luiz Gustavo, vai ficar em Porto Alegre no final de semana ou vai viajar lá para Gaurama? Permaneço por aqui, descansando um pouco, meu amigo. Tá bom, então. Doutor Luiz Gustavo, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor por mais esse tempinho, falando sempre que a aposentadoria começa quando a gente começa a trabalhar. Então, guardem sempre os seus documentos. Doutor Luiz Gustavo, muito obrigado pela sua participação aqui. Volte sempre, as portas estão sempre abertas para o senhor. Lembrando que segunda-feira eu estarei de volta aqui, vou tratar de direito do consumidor. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e um bom final de semana e... Até lá! Tchau, tchau. 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 Tchau.